Ae, os eus, que eu, meus eus, sai daí. Acabou a bateria, a gente trocou as espilhas. Lol. Tá, agora tu já fez o que aqui, Bruno? É só derreter as coisas. Ah, tá. Ah, tu já derreteu isso aqui. Ó, já deu duas barras, já. Aí tu vira... Tem alguns que saiu... Ae, deu! Deu? Deu! É, GF Leite. Isso. É, como é que é a senha? Que merda! Que merda! Que carro! Agora você tem que coisar o N-Protect. Tá, o que que tá dando aqui, velho? Não tá girando direito. Ué, faz assim. Faz assim. Porra, Bruno, tava tirando certo agora. Ah, bonito. Aê! Vamos jogar gambão. Eu odeio esse somzinho. Baixa isso! Para, Bruno! Ah, daqui vai sair um monstro, tá? Gabriel, tu vai querer fazer um tutorial ou o que que eu faço? Faz, né? Tá, tá? O que foi que eu falei, Alvin? O que você dá pra montar ele no foguinho? Não. Esse tutorial você vai ser moleque. Tá, travou. Não travou, né? Não. Ele trava, né? Coloca ele. Não tem que quebrar esses gelinhos aqui, ô, Bruno. Não, não precisa de todos. Agora eu vou quebrar. Ganha os negócios no arco. Tá, já dá pra poupar, já? Não, não. Ah, filha, eu tô na Cronos. Filho da puta, tava quase. Mano, eu queria que eu quis estar agregado agora. Eu tô aqui. Desconjela mesmo. Desconjela. Tá, agora você vai ali, bate, ó, baixa o som aí. Cara, essa musiquinha é muito feliz pra mim. Gabi, eu vou fora da porta dentro da mão. Tá aí no balcão. Agora tu vem. Caralho, vem aqui e me mostra, então. Meu caralho. Vai, vai, Bruno, vai aqui. Vai, Bruno. Tá, eu tô aí. Volta. Tá, o tempo que tá correndo ainda. Deixa eu ver. Tá. Ah, você pode ficar bem feliz. Tá, o Gabriel já voltou. Não, não voltei não. Pode ficar. Ah, tá. Não pode jogar. Calma aí. Volta. Tá, então a gente vai... Vai ter esses infeliz bichinhos aqui. O jeito mais fácil de matar eles é... Primeiro quebrar é assim, ó. Você é bem feliz. Tu vai, sobe. Aí tu sobe pro lado, sobe pra cima. Espera vir um monte desses bichinhos. Vai andando assim pro lado, assim, pra eles não te atacar. Você vai bem feliz, assim. Aí começa a atacar assim, ó. Aí vai ter chuva. Tá, já foi um de cima. Acho que tem mais um. Ô, bosta. Aí tu ataca... Aí dá um triângulo.